Comprar Senão minha mãe vai me matar Minha mãe manda eu no mercado No caminho eu esqueço que era pra comprar Eu tenho que lembrar, senão a minha mãe, ela vai me matar A minha mãe é muito brava, vai cabeça coroa, começa a funcionar Acho que era bolacha, arroz e batata e uma pó, bola Acabei de chegar, mãe tá aqui, o que cê pediu pra mim comprar Arroz, bolacha, bola e uma batata, uma batata, uma batata O que você fez com o meu dinheirinho? Comprei o que você pediu no mercadinho Filho, assim não dá, pode se preparar, que agora eu vou te arrebentar Mãe calma que eu comprei batata e comprei bolacha, você vai gostar E eu comprei uma bola que é bem maneira pra você jogar Vou jogar é na sua cara pra se aprender a nunca mais errar Corre quem a mãe tá brava, se ela me pegar, vai ser que vou me ferrar Vou me ferrar Deixa eu te falar O arroz e o feijão acabam de acabar Toma dinheiro e vai no mercado comprar Vai lá comprar, vai lá comprar Tchau 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 Tchau